Então, como é que se conheceram? Estamos no live, se rimos. Não sei como que aconteceu, Daniel. Aconteceu porque os famosos arrastam os párias atrás de si, como os cães arrastam as pulgas. O que me acontece? Este casamento foi um favor que a Marta me fez. A Cássia é paciente dela. E também é uma das pessoas mais famosas deste país. Isto foi uma cunha. Entendes? Foi uma cunha. Se isto correr bem, vais ter os famosos todos a quererem casar-se aqui. E sabes o que é que isso significa? Dinheiro. Ah, meu Deus, o tipo dos anúncios. Não é nada. É o agente de jogadores. Os anúncios dos comprimidos para ter força na verga. É pá, finalmente alguém me reconhece por causa dos anúncios. Sim, senhora. Maldé, olha para mim. Maldé. É da boa da aliança. Nós estamos a casar duas pessoas que não se querem casar. Tchau. Tchau. Tchau.